E quero começar o programa com o acidente que aconteceu entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, hoje pela manhã. Você vai acompanhando as fotos comigo aqui, ó, você tá vendo na sua tela aí, ó. Olha só, gente, esse acidente aí envolvendo um veículo, exatamente um táxi, inclusive, e um caminhão, gente, acabou ocasionando o capotamento desse veículo. O condutor do veículo, gente, e alguns passageiros ficaram levemente feridos, ficaram, inclusive, presos às ferragens, mas o corpo de bombeiro chegou rapidamente no local e conseguiu, gente, retirar o senhor que estava preso lá dentro do carro, tá ok? Informações iniciais aí apontam que o veículo acabou encostando no caminhão ali, gente, e acabou virando. Olha só pra você ver. Graças a Deus nada de tão grave aconteceu e você recebendo todos os detalhes aqui na tela do programa Tribuna NPTV, tá ok?